Só pega o batido e põe o da virada, Hélio. Fala. Quem? Fala. Eu? Sim. Ó, poxa, é a mamãe. Hein? Ó, barulha! Chama o galo cego aí! Minha avó comprou um galo, 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 que pega o galo, pega o galo, pega o galo cego. É a mãe! Né, tem que encontrar aí onde é que a gente tá? João Pessoa. João Pessoa daqui. João Pessoa na Paraíba. Vinha fazer o que aqui? A música da comadre, né, que ganhou, né? O quê? Ganhou o quê? Quarenta mil, prêmio do galo. Toupado! O que foi, Netinho? Tem que trazer pra ela agora. Vinha se entregar, Netinho. Entregar, entregar o cheque. Olha o cheque aqui. Cadê o cheque? Olha aqui, Netinho. Meu Deus do céu. Pega aí, pai. Olha aqui, menino. Olha. Hein? Hein? Ah, poxa. Agora o fundo é o teu, né? Ô, Netinho, e o povo tava tudo dizendo que era mentira, né, Netinho? Que eu não ia entregar. Vamos embora? Vamos se encontrar com ela agora, né? É, mas aí só pega batida e põe a virada, né, Netinho? É mesmo. Mais certo que é bestie body, né? É mesmo. Bestie body? Vim. Pô, então eu sou apumado, feito bestie body. Pronto, vamos. Mas mais preparado que a garrafada do setão. Feito fala, né, gente? Ô, Netinho, a gente veio atrás mesmo pra mostrar, né, Netinho? A gente é potência, Netinho. A gente é mais preparado do que a garrafada do setão. A gente tá aqui, Netinho, atrás da menina, da ganhadora. E a gente só sai daqui do final do ano, mas só sai depois que eu vou entregar a ela o cheque. Depois que eu entregar que eu fico sossegado aí. Porque o povo tava dizendo que era tudo babalela tua, era tudo maracutalha. Que é tudo maracutalha, que não vai entregar, é negócio, é combinado. Eu combino dentro, nunca a minha mão. Tu vinha se bater aonde pra entregar isso? João Pessoa, eu tô daqui João Pessoa procurando... Tu sabe aqui como é o nome aqui do lado... Essa lagoa aqui, Netinho? Aqui é o centro, deve ser a lagoa João Pessoa. Lagoa João Pessoa. Lagoa João Pessoa. É, a gente tá aqui no centro. É. Vem por aqui, por aqui. Daqui a pouco ela aparece por aqui. Vamos atrás dela, né? Ela vai desde aqui vir, tá vendo? Se você vem, você tem que entregar. Porque se você volta daqui sem entregar, o povo não falava. Quem? Fala. Quem? Fala. Eu? Sim. Eu puxei a mamãe. É? Eu não sou pessoa de palavra. O povo não tão achando a tua casa. Se a gente não conseguir encontrar ela aqui, a gente tem a casa dela. Eu vou achando a casa dela, o povo não acha a minha? É. Eu acho a casa dela. Tu tem certeza? Não acho. Vamos procurar ela de novo? Oi? Tá salva assim, mestre? Chamar nesse... Cadê? Ô, Maria! Bora! Tá, tá, tá. Vamos achar dela, o exército que conta. Vai te achar ela que não tá com o grão. Entrega, só sai que eu vou pegar os 40 reais. Tamo aqui. O cheque tá na mão. Organiza a vida de uma pessoa. Organiza. Organiza a vida de uma pessoa. E tu sabe quanto foi que ela jogou? 8,12 reais. Olha pra aí. Aí ganhou... 40. 39.991 reais. 91 reais e 80 centavos. Ponto. Eita, meu Deus do céu. Tá feita? Tá feita na vida. Se ela se organizar... E tem gente ainda que não acredita ficar retado com isso. Netinho. Isso é os panela de feita. Aquele negócio. Deus, quando enfei o mundo, ele fez certinho. Ele botou as pessoas certas e botou o rim. Pra equilibrar. Pra não ficar pendendo muito pra um lado, né? Pra não ficar muito pendendo pra um lado. Entendi. É que você fazendo essas médias, entrando no Instagram, isso é pirâmide, não vai receber. Netinho, e depois desses 40 mil que tu entrega ela, vai ter o quê? Agora vai ter uma pop sem. Uma pop? Uma pop sem agora. Uma pop sem ali, é ligeira demais a pop sem, Eric. É quatro centavos. Mudou o tempo pra ir embora, pá, tá na conta do caba. A pop sem. Ou o dinheiro. A pop onde é? Agora, a pop eu só vou entregar se o ganhador for de Pernambuco. Vamos fazer assim? Vamos continuar atrás de Mariana? Vamos atrás de Mariana. A gente tem que achar ela de todo jeito. A gente acha. Olha pra mim. E aí, beleza? Já, já. Estamos procurando a ganhadora. Estamos procurando a ganhadora. Estamos procurando a ganhadora. Está aqui a ganhadora. Está aqui a ganhadora. Até ganhou 40 mil, vou entregar ela. Foi ela, foi ela, foi ela. Foi ela. Vamos atrás de Mariana. Netinha, a gente veio aqui direto de João Pessoa fazer a entrega, né? Da premiação que o povo estava cobrando desde sábado, Netinha. Não pagou, não. É conversa do povo. Pergunta a Mariana se não está na conta. Não é conversa do povo, não vai comprar. Como é, Mariana? Fala pra cá. Está na conta, Mariana? Está na conta, viu? Acreditem, comprem. Olha, eu sempre comprei, mas agora que eu vim ganhar, né? Então não deixe de desacreditar. É. A hora chega. Está vendo? A hora chega. Onde está tudo aqui? E o povo fica reclamando, Netinha, dizendo que tu não... Isso é uns panelas de feitiços em Santa Patagna. É pirando, não vai pagar pirando na casa. É muito bom, não tem, rapaz. Está pago ou não está? Está pago. Pronto. Valeu, Mariana. Obrigado pelo carinho, obrigado por... Por acreditar, né? Por acreditar, viu? Quanto muito isso deu. Vamos dar uma visa agora. Uma pop, uma pop, uma pop. Uma pop, né? Já vou mandar a minha família comprar também. Se Deus quiser. Todo mundo está comprando. Valeu. Gente, pra você que diz que eu não entrego, seu marguiçoado. Onde é que a gente veio entregar, Netinha? Vem direto pra João Pessoa, rapaz. Entregar a menina aqui, está tudo certinho, tudo organizado. Vamos embora. Pronto Netinha, missão cumprida. É... É aquela tropa de elite. Missão dada e missão cumprida. Entregasse? Quarenta mil a Marielle. Está na conta. Mariana. Mariana. É, está na conta dela. Quarenta mil é na conta de Mariana, sem quebrar a cabeça. Agora vamos embora, vamos para mais? Vamos para mais, vamos para mais. Bora para outra. Bora. Vamos botar aquela pop sem. Bora. Bora botar a pop sem. Bora. Sem quebrar a cabeça, vamos embora. Quatro centavos. Tá bom? Quatro centavos. É. Dá para todo mundo ganhar. Pronto. E se quem ganhar aqui em Pernambuco a gente entrega. Netinho, quem entrar no prêmio do Galo, dá o que mesmo na vida? Ô, dá um upgrade na vida. E é? Dá um upgrade, uma repaginada. Netinho, tem gente que pergunta assim. Tem gente que pergunta assim. O que é um upgrade, Galo? Um upgrade é, um upgrade é você se organizar. Sim. É feito de um foguete. É feito de um foguete. Quando sobe. Quando sobe. Você subiu, ganhou dinheiro, uma beca boa. Vai no salão de beleza, dá um grau no rosto. Investe. Investe em você. Você deu um upgrade na vida. Vai falar a verdade. Uma pessoa que é organizada, quando ela ganha quarenta mil, ela não se desorganiza na vida. Não. Souber investir direitinho. Souber investir direitinho. Botar um negocinho. Botar um negocinho para ela. Entendesse? Para não trabalhar mais para ninguém. Dobre esse dinheiro. De quarenta vai para oitenta. Oitenta vai para cento e vinte. Devagarzinho trabalhando. Não é nada. Então? Sem estresse. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Foi tropa de elite. Entrega João Pessoa. Entrega João Pessoa. Entrega concluída. Vamos embora. Agora tu filho vai poder se dizer que é pirâmica. Eu não paguei. Tu tá vendo? Vem daí, satrapatai. Vem com meu juízo não. Em nome de Jesus.